Decorre na Ilha do Maio um workshop em cogestão abordagem ecossistémica de pesca destinada a um conjunto de atores que de uma forma ou de outra estão ligados ao setor da pesca. O certame está a acontecer no quadro do projeto Iniciativa Pesca Costeira, que está a ser implementado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em Cabo Verde e tem como ilhas piloto Maio e São Vicente. No Maio, este workshop decorre no Salão Nobre Isaac Pinheiro e vai até o próximo dia 18. Quanto ao Grupo de São Vicente, acontece nos dias 18 e 19 no Centro Oceanográfico do Mindelo. O objetivo passa por reforçar capacidades das comunidades sobre a aplicação da abordagem ecossistémica das pescas e a cogestão a fim de permitir uma melhor compreensão desta abordagem holística e uma melhor implicação dos atores nos processos de decisão e na sustentabilidade das pescarias. No Maio está sendo orientado pelo Conselhador da FAO, Mamru Tian. A nossa reportagem quis saber que temas estão sendo abordados durante esses dois dias. Aqui vamos abordar duas temáticas importantes para a geografia aliática. Há em particular a abordagem ecossistémica das pescas e a cogestão das pescas. A cogestão pode ser considerada como uma estratégia à parte para a aplicação da primeira abordagem e depois iremos dar ênfase à abordagem ecossistémica das pescas. E tendo em conta o desnível dos participantes e a utilização da língua francesa, quisemos saber ainda junto do formador como é que está sendo a envolvência dos formandos. Aqui reuniu umas participantes que não têm o mesmo nível. Ora, quando se faz a cogestão existem vários stakeholders. Então, o que o projeto tentou fazer foi reunir todas as partes interessadas aqui. Primeiramente, comunidade pescatória representada por pescadores, mulheres transformadoras e também vendedeiras de peixes. Mas também há ONGs que estão aqui, que apoiam o processo. Temos ainda a administração local, que está representada na DNPA e também no ambiente. É verdade que o nível não é o mesmo, mas são ferramentas educativas que a FAO desenvolveu para abordar praticamente todas as comunidades. Ou seja, qualquer nível que você tenha, você pode acompanhar o trabalho que estamos fazendo. Estamos em organizar os trabalhos de grupo. Certamente, todos vão dar o seu ponto de vista no trabalho que a gente vai fazer. A partir disso, vamos fazer um justificativo para que todo mundo compreenda o trabalho que a gente vai fazer, onde a gente vai ir. O projeto de iniciativa Pescas Costeiras, componente da África Ocidental, é um esforço global colaborativo financiado pelo Fundo Mundial para o Ambiente, GEF, que reúne agências das Nações Unidas e organizações internacionais de desenvolvimento e está sendo desenvolvido em três países da África Ocidental, Cabo Verde, Cote d'Ivoire e Senegal. É implementado pela Organização das Nações Unidas para o Ambiente e Agricultura, FAO, sendo os sítios piloto em Cabo Verde, as Ilhas do Maio e de São Vicente.